Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, para quem não me conhece eu sou a Luciana e hoje eu vou fazer mais um vídeo mostrando o que os americanos jogam no lixo eu sempre explico aqui no canal que é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos eles jogam coisas boas no lixo e é uma forma de doação também, eles não colocam diretamente dentro do balde de lixo eles vão colocar do lado, então assim, se você passar e gostar e se for uma coisa que você está precisando você pode levar para casa, geralmente as coisas estão funcionando, são coisas boas e muita gente pergunta se eu não levo para casa, tipo, nossa, mas você filma tanta coisa legal e você não leva para casa quem me acompanha no canal desde o início, tem uma playlist aí no YouTube, só com vídeos de lixo e eu pego gente, o que eu preciso, então eu tenho muita coisa aqui em casa que sim, eu achei no lixo e que são maravilhosas e me ajudam muito e servem assim, perfeito então é isso gente, eu espero que eu ache bastante coisa legal, então bora lá olha isso aqui no lixo gente, dois aspiradores de pó, uma bicicleta e ali tem uns pisca-pisca fala sério hein, esse daqui eu não sei o que que é um aspirador de pó, olha só gente, eu acho com bastante frequência né, eu sempre estou filmando para vocês, olha e ele está bonitinho ó gente, não vai dar para descer porque é uma avenida aqui, tem que ser bem rapidinho aqui está tendo obra também, mas olha só, uma poltrona e três cadeiras, ó, impecáveis um plástico no assento aqui temos um móvel, olha só só está desmontado e aí precisa colocar o puxador e pintar limpar, sim é, está bonzinho ó a estrutura dele está inteirinha aham, bonitinho achei um sofá agora gente, olha e está bonito está bem bonito, ele está sujo é de couro né, tem uns arranhão assim, mas olha essa poltrona que top e ela não tem nenhum arranhão gente ah, tem aqui ó está vendo mas é um sofazão e tem outro ali peraí que eu vou filmar para vocês ó, tem uma privada aqui olha só e aqui temos outro sofá esse é de tecido né diferente né gente, esse tecido olha e é isso uma churrasqueira ó, é pequenininha é carvão né Fá essa é carvão essa é carvão ó que aqui eles usam bastante churrasqueira de gás mas essa é carvão é novinha é novinha olha a quantidade de coisas que eu encontrei agora tem colchão vamos ver o que mais tem olha, é uma cabeceira está vendo e aí vamos lá mais colchão e olha só um guarda-roupa gente coisa rara aqui né porque as casas já vêm com closet aí aqui tem esse cestinho aqui ó esse outro branco mas está quebrado uma bolsa assim uma essas com rodinha acho que não tem muita coisa assim que dá pra aproveitar não olha gente um aspirador de pó e essa marca é boa a Shark ele está com fio então provavelmente está funcionando e é isso eu não vou descer aqui gente porque está passando bastante carro nós vimos aqui essa maletinha de ferramenta e vamos ver se está aqui dentro né ai gente para onde vida para fora ah tá mas acho que com uma mão só eu não vou conseguir abrir uma vamos abrir a outra ai Fábio está aqui dentro o que é isso amor pistola de graxa pistola de graxa ah isso fijou minha mão vida vou colocar a luva aqui para poder pegar encontramos agora umas caixinhas de som para a home teacher ó três caixinhas gente olha um coelhinho que bonitinho coisa mais ropa já me lei de ver ó ó agora a gente achou mais uma cama essa tem pezinho tal e um móvelzinho ali do lado olha isso uma cafeteira bonitinha uma televisão e indo mais para frente tem um móvel ali e um gaveteiro está vendo ó ali é um gaveteiro essa pessoa aqui fez uma faxina ó tem várias coisas aí nos sacos deve ter feito uma boa limpeza gente olha esse móvel tem uma cestinha aqui também olha com etiqueta e essa cômoda linda gente linda linda e a cestinha gente que coisa fofa olha amor tá com etiqueta ó vou levar a mimi gotou a mimi encontramos esses móveis agora olha isso essa mesa de madeira achei linda me lei de chorando aqui atrás que foi mimi? os passarinhos fria a plaquinha ali ó e esse aqui também lindo né gente e tá começando a chover que dó é que não cabe no meu carro né infelizmente porque essa mesinha aqui é top eu parei aqui pra mostrar isso pra vocês que eu acho muito top aqui nos Estados Unidos que são essas casinhas com livrinhos dentro olha que capricho e está escrito os meus tesouros estão aqui dentro então você pode pegar um livrinho levar pra casa ler e devolver ou substituir por um outro é uma ideia muito genial ó aqui a gente encontrou um colchão tá vendo? acho que são dois colchões ali um de solteiro e um de casal eu só não vou descer porque tem criança brincando ali e eles não gostam que filme olha só gente como sempre uma televisão e ó essa daí é grande gente olha isso olha o tamanho desse urso que está aqui no lixo que cara engraçada é um urso ou um esquilo? é um esquilo sei lá acho que é um esquilo que bonitinho gente olha essa cadeirinha que fofa também aqui no lixo uma cadeira de balança é pra mamãe né e um bebê conforto tá vendo? aqueles de colocar no carro kit completo outra cama e gente olha quanta cigarra tem grudado no colchão agora é época né? lá em casa também tá cheio mas enfim tá aí mais uma cama olha só gente encontrei agora mais duas TVs aí tem esse banquinho aqui que é aquela balança sabe? e um móvelzinho olha só um carrinho de bebê em bom estado novamente não vou descer porque tem bastante criança brincando aqui em volta então só vou mostrar assim mas dá pra ver que tá em bom estado bom gente vou finalizando esse vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado beijos e fiquem com Deus e fiquem com Deus